Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É o unboxing hoje, e o unboxing num cenário diferente, que é a exposição de camisas dos juventos, que hoje estava acontecendo, quando você vai assistir esse vídeo, já aconteceu aqui na sede social do clube. E é um lugar especial para a gente poder abrir coisas especiais que chegaram também. Nós recebemos encomendas internacionais, se você está pensando que o Juventus é só da Moca, nós recebemos aqui uma encomenda que nós conseguimos pelo eBay, que vem diretamente da República Tcheca, um camarada chamado Miroslav Malek, ou alguma coisa assim, ele mora em Milebsko, acho que é isso. E vamos ver o que é, o que está aqui esperando, e esse é o lugar especial aqui no clube, no meio das camisas antigas, que a gente vai ver o que tem aqui, vamos ver. Olha que legal, hein? É uma flâmula, bom, vocês não estão vendo. É uma flâmula do Juventus, está até plastificada, está bem bonitinha. Esse modelo eu nunca conhecia, nunca tinha visto. E o mais legal de tudo, o Silvio vai até mostrar aqui depois, em close, tem o brasão do Esparta Praga aqui atrás. Então provavelmente essa flâmula foi entregue pelos Juventus, ou por jogadores do Juventus, aos jogadores do Esparta Praga, em uma excursão do Juventus lá nos anos 70. E aí foi chancelada aqui com o logotipo do clube, lá da República Tcheca, e ficou por lá, né? Da antiga Tchecoslováquia, no caso. Então desde a Tchecoslováquia, até de novo a Moca, voltando para cá, para o Brasil, voltando a flâmula do Juventus, uma flâmula dos anos 70, original. Muito legal, a gente conseguiu encontrar isso aqui por acaso, sendo vendido na internet. Então repatriada para a Moca, essa flâmula do Juventus. Então essa é a novidade bacana aqui do unboxing de hoje. Se você gostou disso, e quer ver mais vídeos assim, é só curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até mais! Tchau! Tchau!